Fala Players! Hoje nós vamos lutar contra o Earth Dragon ou Dragão da Terra e do Chrono Cross. Esse então é o terceiro dragão, depois dele faltaram mais dois. Parece que sem saída. Poderia ser uma caverna natural? Não parece uma ruína. Não há razão para ficar aqui, não tem absolutamente nada. Sim. Que poderes você procura? Olha lá o bicho, ó. Que bicho estranho, brother. Vamos lá para a batalha. A gente vai ter que pegar a Plate dele. Se eu não conseguir roubar com Fargo, vou dar Run Away e tentar de novo. Até conseguir. O que você procura? Bless do Deus Dragão. Você precisa do poder dos dragões dormentes para cruzar o mar morto? Você quer quebrar as correntes do destino? Filho de um homem desafiando? Deus do destino? Deus fascinante. Então me confronte. Bicho estranho, velho. Vamos lá, primeiramente roubar com Fargo. Se não der, Run Away. Eu preciso muito dessa plate de terra que ele dá. Vamos lá, plage. O dragão passado que foi o do fogo eu não consegui roubar, mas eu deixei para lá porque a do fogo eu não preciso. E aí, já era, agora é só matar o bichão. Manso. Ah, Lynx, qual é, velho? Que dano cabuloso. Vamos lá, de Irenes. Menclar pensando.. Eu não quero alguém fazer até a hora. Ah, eu posso? Ah, eu quero um三 dude pra quem eu quiser agora. Eu sinto um огрme pra entrar, mas vou dormir por aí. muito brabo vai lá links faz sua festa porra rancor nada vamos usar ele só para dar ataque básico quanto tempo durou esse trem? eu não sei o cara gostou do peixe esse dragão está bem massa não está fazendo nada demais até agora ele é da terra então o elemento verde faria algum estrago nele parece que ele ficou mais fraco estranho tem vou subir e arrancar 330 no ataque do meio já ganhamos esse foi o mais fácil até agora sinceramente vencamos o terrinha bem feito filho do homem sua força é merecedora dos meus poderes pegamos a relíquia yellow relíquia eu também vou assistir o seu destino como você encarará a morte a hora chegou beleza beleza mas falta dois dragão ainda relaxe então esse foi o dragão da terra valeu falou e até mais valeu falou e até mais valeu 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 valeu